Voltamos aí, voltamos. Continuando a sessão aqui. Canal Rente Seats, Seats Skyline. Vou ter a preparação, nem coloquei. Não coloco. Continuar aqui o trenzinho. Bora. E o DJ, o cara vai chutar. Vou matar essa parte. Tá. Vai, 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 vai. É a sessão. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.